Você tem uma meta de casal de comprar um apartamento, uma casa, né? E aí o outro tem uma meta individual de ir fazer um curso, um mestrado, você fora. Então, assim, as metas elas não estão. Se como é que eu vou comprar aqui, me dedicar, comprar uma casa, um apartamento e tudo, enquanto o outro tá se voltando pra... Entende? Então, assim, as metas elas têm que estar alinhadas. Elas têm que conversar, né? Com certeza. Tem a meta do casal, ok? Tem a meta individual, mas elas têm que, de alguma forma, apoiar uma a outra, né? Não pode uma... Não pode desfalcar uma a outra, né? Exatamente. Inclusive, isso é um exercício muito legal pra casais, né? Sentar e escrever plano de ação e fazer meta de casal e metas individuais. Sim, a gente faz bastante isso. A gente faz muito. Que legal. Sim, é super legal essa segmora telemada. Eu tô roubando da outra lá. As nossas shiru nades podem fazer isso. Se você que mandou essa pergunta, você pode sentar com o mozão aí e decidir as metas de casais de vocês e até conversar sobre as individuais pra ter essa coerência. É, doutora Lúcia. Mas aí, o que que acontece? Muita gente não tem coragem de dizer qual é a meta individual real e vai fazendo... Na beirada. Exatamente. E aí, de novo... E ela mesmo, por ter essa dificuldade em falar, ela mesmo cria essa questão. Exato. Então, é assim, gente... Relacionamento não é tá só nu pelado na cama, é tá nu pelado de alma, né? Você precisa ter coragem de mostrar quem você é de verdade e por inteiro. Não tem outra forma de você se relacionar de verdade, se não for assim. E se você não tiver disposto, reconheça e saia. Nossa... Senti a peixeira nordestina com toda a delicadeza. A Amanda tá filmando pra mandar pra alguém. Certeza que eu tava lá de indireta. Certeza. Misericórdia. Senti a peixeira mais delicada do Nordeste entrando agora. Beijo, Nordeste. Amo demais. Pelo amor de Deus. Reconheça e saia. As pessoas, elas têm dificuldade de sair de situações de relações, né? Poxa, mas essa pessoa é tão legal, tão bacana. Será que eu vou encontrar alguém assim? Mas não tá. Não tá inteiro, não tá entregue, mas não consegue largar literalmente o osso. Não dá, né? Se a pessoa não tem a... Nem sei o que é que eu falo, mas de sair, não fique. Seja você. Isso não precisa ser por uma briga. Pode dizer só. Exato. Não tá dando e tudo certo. Vida que segue. Quem sabe a gente se encontra em outra esquina, mas é assim.